Música Fala rapazes da beleza Vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vocês já viram né, vocês já viram né Já flagraram a maldade aqui né Já flagraram a maldade né Já flagraram a maldade Bom, mano, vocês já sabem, já deixa o like Parece que dá certo, não vou atacar ela essa vez Não vou atacar ela essa vez Calma, calma, calma Calma, calma Ai não foi, calma Deixa o like já galera, não quero saber Deixa o like, tem que ter muito like Se tiver bastante like Eu vou fazer um monte de coisa pra vocês Tipo, vídeo de uma hora, live stream Então mano, deixa o like Sério, vocês estão esquecendo de deixar o like Vai, entra em batalha Rude, vai, entra em batalha Entra em batalha Então mano, deixa o like galera, sério Deixa o likezão aí, maroto mano Porque é muito importante mano Já começa o vídeo Já começa o vídeo como mano Já começa o vídeo como? Com uma látis mano Com uma látis aqui Olha lá como ela vai Olha lá como ela vai Mano, deixa eu ir pra frente dela Deixa eu ir pra frente dela Deixa eu manobrar Olha o meu dragonite ali embaixo Tadinho dele Deixa eu manobrar aqui o látis Mano, do jeito que eu quero que ele fique E mano, eu tenho que fazer o seguinte Ó Tenho que fazer o seguinte Ó Aqui, aqui, aqui Uou Ai não foi, não foi, não foi, não foi Ai que droga Cadê, 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 cadê Ali, 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 ali Beleza, 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 beleza Calma, calma, calma Não vai mano Não entra Calma Aqui assim ó Ai que droga mano Não tô conseguindo entrar em batalha com ela Ai, tá dando uns lag mano Tá complicado isso daqui Calma Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ir de encontro com ela Deixa eu ir de encontro Mano, como assim cara Não tá indo Calma, 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 calma Calma Aí, beleza Entrei, entrei, entrei Beleza Beleza, beleza Agora é a hora Calma Vou dar um Thunder Wave nela Thunder Wave Beleza, paralisou Paralisou Vou jogar uma Ultra Ball Vai Vamos ver se ela fica na Ultra Ball Ai, tá por causa da animaçãozinha mano Acho que molhou, velho Será que você deu um Aqua Tail? Mata Acho que não, né Não, não, beleza Beleza, vamos levando no Aqua Tail Eu não vou dar um Dragon Rush, mano Porque o Dragon Rush Ele vai dar X2 nele Porque é ataque dragão, mano E ataque dragão me dá Acho que X Ixi, ela tem Recover Ela já veio com Recover Então meio que moeu aqui, mano Calma Deixa eu trocar de Pokémon aqui Vai Vai, Greninja Vai, Greninja Acho que o Magro Shuriken Vai estar saindo de boa até Beleza Nossa, não tirou quase nada de vida dela Ela usou Recover de novo, mano Que mina chata Ai, esse Pokémon é chato Tô vendo que ele é chato Tá, explode Tá Ai, já arrebentou Vai Um Crown Boa Boa Isso aí mesmo Boa Não mata Não mata Ui, beleza 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 Agora, bag Pokéballs Ultra Ball Vai, vai, vai Entra Entra, entra, entra Eu sei que eu já tenho uma Lattes, galera Mas eu quero pegar outra, mano Entrou Entrou Ficou, 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 ficou Ficou, ficou Ficou, ficou 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 Ah, ela usou Ah, ela usou Recover Que desgraçadinha Vai, fica Fica Ficou 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 Mano, eu vou dar um Dragon Não mata Não mata, por favor Ai Ainda bem que o Dragonite não pode se mover, mano Sério Ainda bem que o Dragonite não pode se mover, velho Sério Sério Eu precisava de uma coisa, mano Senão aqui eu vou ficar até amanhã pra pegar ela, mano Se ela matar uma Dragonite agora Precisa muito de um Rest, mano Vai, vai Fica 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 Tá Eu vou tirar o Dragonite, mano Porque senão ela vai acabar matando o meu Dragonite, mano Deixa eu dar um Rest aqui, beleza Beleza Enquanto ele tá dormindo aqui Eu vou jogar o Gale Beleza Crunch Boa Mais um Crunch Para de ser chato, cara Fica paralisando esses bagulho Coisa chata Toma também Para de ser idiota Toma Beleza Mais um Não critica Não critica, beleza Não critou Não critou Agora Ultra Ball Vai, vai Fica nessa Ultra Ball Pelo amor de Deus Vai Vai, vai Fica nessa Ultra Ball Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Que bicho chato Agora ficou Ai, não ficou, não Ai, misericórdia Vai ficar congelada Só para parar de ser idiota Vai ficar congelada Para parar de ser trouxa Ai Mentira Ah, mano Por que que eu sempre mato o lendário, mano? Por que que eu sempre mato o lendário, mano? Por que que sou comigo isso acontece? Ah, mano Eu fiquei bem triste agora Sério Mano, eu sempre mato o lendário, mano Ah, tá tirando, né, mano? Nossa, velho Fiquei muito triste Sério Nossa, mano Eu sempre vou dar uma dessas Eu sempre dou umas dessas Agora Agora ele spawnou um látex, galera Olha aqui Olha lá Olha lá Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Nossa, ele tá bem planando, né, mano? Dura que se eu jogar aqui, mano Eu vou acabar não acertando ele O que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer o seguinte, ó Cadê ele? Aqui Aqui Não entrou Não entrou em batalha Tá tirando Não Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu queria, na verdade, o Luger, mano Eu queria o Luger Muito do Luger Mas, mano Ai, meu lado tá bugado, mano Ele fica bugando isso Chato Tá, calma, calma, calma Eu tenho que parar ali rápido Eu tenho que parar ali rápido Eu queria o Luger, mano Eu queria muito o Luger, mano Se eu conseguir o Luger Eu prefiro do que o Lattes De Lattes, mano Sério Mas esse lado aí Ele pode ter a nature melhor Que o meu, tá ligado? Deixa ele logo Deixa ele logo Deixa ele logo Vai, 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 vai Ai, meu Deus Vai demorar muito Vai demorar muito Nossa, eu vou perder ele de vista Vou perder ele de vista Joga ali já Boa Boa, boa Cadê? Ali Ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Beleza Beleza Ele teria pra aquela ilhazinha, mano Vamos pousar naquela ilhazinha aqui, ó Na ilhazinha Na ilhazinha 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 Beleza Deixa aqui O... O Arrom Nossa Ai, mano Eu tô me embaralhando todo aqui já, mano Volta lá, tios Nossa Nossa, ele tá bugado Eu não sei porquê, mano Nossa, ele fica dando esses bugs, mano Chato Tá, beleza Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Calma Ai, que chato do caramba, mano Que chato do caramba Não, acho que eu vou me jogar na água Beleza, foi Consegui Consegui, beleza Agora vai Não mata Ai Meu Deus Thunder Rave Thunder Rave Vai, Thunder Rave Ah, ele usou safe guard, mano Safe guard, eu acho que não entra os negócios, né, mano Tá, vou jogar uma pokebola enquanto isso Acho que safe guard, ele dura um round, se eu não me engano Não é? Um bagulho assim Vai, fica 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 Ai Ele veio com Psyche, né Já é uma coisa boa Tá, agora Thunder Rave Olha, ele tem Dragon Dance Acabei de ver, ele tem Dragon Dance Thunder Rave Olha, ele dá pra usar o safe guard, mano Ai, que chato esse safe guard, mano Vai, 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 vai Só fica Só fica, filho Só fica Sabe, com pouca vida Só aceita, mano Só Tira, mano Ele tá usando safe guard, mano Então eu não consigo jogar nele, mano Então eu não consigo dar o Thunder Rave nele Vai ficar paralisado, mano Que coisa chata Vai Chato pra caramba Eu não sei quantos rounds duram um safe guard, mano Eu esqueci Ai, mano Fica, isso tá acabando Nada de vida, mano Oi Que cara chato Vamos ver se o Thunder Rave Entra agora Entrou Que Pokémon chato, velho Misericórdia amado, mano Não é possível que esses Pokémon são tão chatos, velho Olha lá, mano Ele tem Dragon Dance Eu vou tirar, mano Vou pôr outro Pokémon Pra ele ficar Nossa Vai contra o Latos, então Tem o Recover Quero ver se ele me matar, então Atirando Matou o meu Latos Não, me arrebentou Vai, fica na Pokébola logo Latos Fala pra ele ficar logo, mano Vai Fala pra ele ficar logo Ai, mano Tá me irritando Tá me irritando Tá me irritando Vai, Ultra Ball Vai Vai Espero que ele seja melhor que o meu, né, velho Pelo amor de Deus Vai Meu Deus Que cara chato Que bicho chato Misericórdia Achei que ele tinha ficado Pra que ele tá usando o Safeguard, velho Eu não consigo capturar ele, mano Que droga Vai Ficou Ai, não ficou Deixa eu dar um Recover Beleza Beleza, agora mais uma Ultra Ball Vai Só aceita Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Dói Ô, bichinho chato Mano, eu vou matar ele, velho Sério, se ele não ficar mais Eu tô com paciência pra ficar aqui Jogando Ultra Ball, não, velho Na moral Eu vou tacar mais alguma só, mano Tá me irritando já Não tem paciência pra ficar fazendo isso, não Ó lá, ó lá Fica dando Broke Free, ó Eu vou tacar Mais três, mano Mais três Ah, ficar gastando Ultra Ball Nesse idiota, velho O cara não entra Mereço um cara desse Ó lá Mano, demorou, velho Demorou Não entrei não pra você ver, velho Você vai ser matado Só isso Só vai morrer, mano Demorou Ó, eu vou tacar mais duas Dessa, mais duas dessa, vai Só pra ficar com o número certinho Bicho chato, mano Ó lá Ó lá Que bicho chato, velho Ai, misericórdia, viu Mereço um cara desse Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Misericórdia, mano Nossa, caiu um raio ali Nossa, se tivesse caído bem no Mad Carp Teria virado Mad Carp Zombie, né, mano Tá, eu vou tentar jogar o Dragonite E dar um Thunder Wave nele, mano Ah, eu usou o Safeguard Vai se fuder Nossa Eu vou te matar, cara Chega Não tô com bastante espécie, não Não tô com paciência Não tô com paciência Mais um Thunder Wave Vai Ó lá Não entra Não entra Não entra Não entra Não adianta Não vai entrar Já tô ligado que não quer entrar Ai, que cara chato, velho Misericórdia Ó lá A última A última Senão eu vou te matar Foda-se Entrou ou não entrou? Se não entrou ou não entra mais Mano, tenho dó de matar Velho Vai, vai, vai Ai, que miserável Vai, mano Só entra, tio Olha, muito chato, velho Muito suportável Meu Deus Ah, tá Tchau, cara Tchau Ah, você matou Vaca Tchau Ah, chato pra caramba Meu Deus Chato pra caramba Vá cagar Ah, não tenho paciência mais não Ah, mano Eu joguei um monte de pokebola No ultraball Na cara dele E não entra Ah, não mereço não Não mereço não Bom, vocês viram que tá muito jato de pegar lendários Sem a Master Ball, né, galerinha? Bom, e já que vocês falaram, mano Todo mundo, mano Tipo assim, mano 99% das pessoas falaram Não, Wolf Faz o NPC, tá ligado? Então, o que que eu fiz, galera? Eu fiz um NPC aqui na nossa vila, velho Bom, vocês não vão acreditar quem que é o NPC, mano Para o vídeo Coloca aí nos comentários Quem que você acha que é o NPC, mano Ó, ó Eu vou dar uma pequena dica Eu vou dar uma pequena Ele tá ali em cima, ó Quem que você acha que é? Quem que você acha que é? Bom, ele é Ele só tem lendários Esse daqui é o primeiro NPC, entendeu? Bom Amanhã eu vou colocar outro NPC Com outro youtuber na... No negócio, tá ligado? E bom O time dele é muito forte É Mewtwo Raikwaza Mil Red Gigas É... Red Gigas Deoxys E Latios Mano Todos os levels 100 E se você conseguir derrotá-lo Você ganha uma Master Ball E uma Insignia, tá ligado? Então vamos tentar derrotar ele tipo assim Eu sei que eu não vou conseguir, tá ligado? Eu sei que eu não vou conseguir nunca derrotar ele Mas não custa tentar, né? Bom Já que ele tem Mewtwo Pokémon Dark iria ser essencial Então eu vou pôr o Chiranneter O Chiranneter no lugar disso daqui E acho que é isso aí mesmo, mano Fantasma Fantasma é bom também, né, mano? Fantasma seria legal Mas vou tomar uma surra, mano Vou tomar uma surra, tá ligado? Eu até sei Eu vou de Hunter, vai Vamos tentar, mano Eu vou realar meus Pokémons ali E vou tentar Vou tentar E, mano, se a gente conseguir ganhar É um Master Ball, entendeu? Então, mano, é muito difícil de ganhar Muito difícil mesmo, mano Então, velho Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu acho que a gente vai perder, mano De lavada, sabe? Tipo, sabe? Aquela sacotada Deixa eu pegar uns blocos pra subir lá Ok, beleza Vamos lá Vamos tentar fazer isso, né? Mas não vai dar Não vai dar Tenho quase certeza que Mano, é impossível a gente ganhar de primeira Entendeu? A gente tem que estar muito forte Mas vamos tentar, né, velho? Não custa tentar Aqui 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 Oh, quem que é? Oh, quem que é? Ah, é o vizinho, mano Ah, é muito bom, mano Tá, mano, vamos lá Vamos lá Vamos pegar o T-Shinder de primeira Opa Beleza, ó Mewtwo Shine Chato, né? Crunch Toma Beleza Tomou Ah, ele tem Recover, mano Moïou Nossa, mano Moïou 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 Crunch Crunch Ai, já era Já era Tá Deixa eu ver aqui Vou jogar Latias Vai, vou jogar Latias Vou dar um Psyche Beleza Ai Ai, Psyche Já era Tá, Latias Acho que eu não tenho nem tempo De dar um Dragon Dance, né, velho? Deixa eu ver Dragon Dance Ah, mano Recover Putz, velho Olha isso Que coisa pelona, velho Tá Ah, Thunderdory Nossa, velho Vai Ah, hipnose Nossa senhora Tá tirando, velho Vai Eu confio em você, amigo Vai Vai É, vocês viram, né? Vocês viram que eu matei um Pokémon dele Porque eu usei a fraqueza do Pokémon ainda Eu usei a fraqueza do Pokémon Tipo assim, ele jogou um Mewtwo Eu joguei um Pokémon Dark Por isso que eu derrotei ele tão facilmente Porque eu tirando Então é Dark, entendeu? Mas, mano Vocês viram que é complicado, né? Então não vai ser facinho ganhar isso dali Não vai ser facinho Então eu vou colocar, acho que, oito Oito NPCs Cada um dropando um item diferente, tá ligado? Um item legal Pra gente ter meio que um objetivo, assim De derrotá-los E conseguir as insígnias Depois da gente batalhar entre eu e o Luiz, mano Então, lógico Que vai demorar muito Pra gente conseguir derrotar o primeiro, mano O primeiro, tá ligado? Imagina o último Que vai ser uns, mano Uns bagulhos absurdos, entendeu? Então, velho Eu espero que vocês tenham gostado Aí, demorou, galera, mano Olha o teu casquinho da série de Pokémon XY Então, mano Se você curtiu, mano Já sabe Deixa o like pro vídeo aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Então, se você não se inscreve no canal Se inscreve no botão de inscrever-se aí embaixo Ativa o sininho aí embaixo também Me segue no Twitter No Instagram No Snapchat Porque é muito importante também E é isso aí, galera Então, eu conto com vocês aí embaixo Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto